Tu falou que se a gente pegasse com brincadeira, tu ia fazer um de chicote para bater no outro. E por que tu não responde para o cara assim? Não, mas daí eu vou responder mais fácil. Acabou de eu, tipo, aí eu junto com dois chabucos. Junto com dois chabucos. Por que tu está querendo dizer que ele é o quê? Bosta. É a palavra da diária de explicada. Olha o botão de talão, ele está falando... Olha lá, olha lá, ali, olha. Olha, olha, ele morre. Ele deu uma peruca onde?